O resto do meu filho, essa é a hora da maravilha, mano. Mas vai ficar me gravando de barbinha não, né, pai. Só fica me ligando nele. Porra! Porra, tá falando desses barbores, porra, que lindo caralho, é isso, pai? Porra, vou sair na mídia, cara. Porra, vai ficar me gravando. É, amor, falta só uma lixa, quatro meses eu fico, não, nunca vai dar uma bobagem. Mais quatro meses, contando de janeiro, vai ter mais quatro meses eu tô fora, não não, não, sua mãe, você vai jantar, é com a sua mãe, não me bobo contigo, se vira com ela, porque depois não entra uma porrada aí e briga com ela por causa de você. Só que ela vai falar depois, ela não é sua filha, foda-se, tá errado? Não, sim. Só porque tem que pio ela, foda-se. Agora eu tô assim. Não, faz todo dia. E o cara tá me gravando, ele vem chamando uma mulher pra me gravar de cueca, assim. Ele vem gravando. Quando ele vai fazer mais gravar de cueca, tá entrando. Ele vem gravar de cueca, tá entrando. Ele vem gravar de cueca, que quinte e tivesse feca, tá entrando. Máximo. A água? Acho que não tá na água Sei lá, olha Tá bom em pó? Tá bom em pó Tá bom em pó, sai tudinho Hum N helped miss Eu tentei que aquele aviz Eu tentei que aprender Eu tentei que aprender Quer aprender? Quer ver? É? Oi? O que vai? Ah, sabe? Ela era da sua irmã, né? Diz que ele colocou a casa O Mário está trazado Ele está? Ele falou que achou na rua da velha Como é que ele tirou? E como é que ele descobriu? O Robertinho falou Mas falou que estava aqui Ele estava pensando Ai, ele é um topaz de tiro, não é isso? Não é isso? Eu acho que vocês vão fazer um monote Olha Aqui Ah, você nem sabe É assim Eu estou fazendo outra coisa Fazer outra coisa Fazer outra coisa Ele está com o moleque, irmã? Comprou? Comprou? Comprou o cabelo, mãe Mas ele quer fazer uma alma É uma alma É uma alma Comprou o cabelo Comprou o cabelo, mãe Comprou um cabelo, mãe Comprou o cabelo Pra ele e o irmão dele Comprou o cabelo Comprou o cabelo Comprou o cabelo Então, tá bem. Fica fácil, quer dizer que fica a mesma coisa? É um testar ou não vai? É desde toda a primeira vez. A gente joga no pé, hoje e depois. Hoje é no Natal, hoje é no ano novo. É? É isso, isso é bom? É isso aí, é isso aí. É simão. É isso aí. Pelo que eu sei, você está aí. É isso aí, quer dizer, é isso aí. É isso aí, eu sei lá. E esse se chama, é quarta, tem bom . . . . . . . . . Eu tenho 8 minutos. Eu tenho 8 minutos.